Se você tá cansado das mesmas receitas de cachorro quente, essa que eu separei hoje pra gente colocar no seu delivery vai ser tiro e queda pra você incrementar o seu menu aí de cachorro quente que você vende. Pra essa receita a gente começa já com o bacon na chapa pra ir soltando a gordurinha dele. Vamos colocar a salsicha pra ir grelhando nessa gordura e os nossos tomatinhos cerejas já vão logo na sequência. É só pra dar uma leve derretidinha, são bem delicados, eu vou temperar com sal e pimenta. Vou pôr um pouco de ervas finas, você pode pôr orégano, salsinha desidratada, o tempero seco que você gostar. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Vamos dar uma salteada nesses tomatinhos, lembrando que eles são bem delicados, tá? E é só pra dar um susto mesmo nele. Na hora que você reparar que já tá craquelando a pelezinha dele, eles já estão prontos, já vão estar macios. Nosso pãozinho também vai ser selado dos dois lados, como sempre, de fora. Agora, pra montagem, o nosso pão tá aberto, não até o final. Ele tá aberto só até um pouco da mais que a metade, pra ele não desbandar. Vamos colocar essa maionese verde maravilhosa que a gente ensina a fazer nessa receita que tá no card ou na descrição. Vamos finalizar com os tomatinhos cereja estilo confit. O bacon crocante por cima de tudo. E pra finalizar, você vai dar um like pra você ficar por dentro de outras dicas pra bombar o seu delivery. E pra finalizar, você vai dar um like pra vocês.